Vamos falar sobre política agora, Ari Matéia Souza já chegou por aqui, boa noite Ari. Boa noite Felipe, boa noite telespectador, na política tem vaga para confusão. Eita danado, Ari, a direção nacional do PT surpreendeu em termos de eleições aqui em Campina Grande? Pois é, uma decisão inesperada tomada hoje. Ao longo das últimas segundas-feiras, a executiva nacional do PT tem deliberado sobre as eleições nas cidades com mais de 100 mil eleitores. Porque pelo regimento interno do partido, por uma resolução do partido, a palavra final nessas cidades com mais de 100 mil eleitores cabe à direção nacional do PT. E hoje, entrou em pauta Campina Grande. E para surpresa de muitos, a direção nacional do PT optou por oficializar o apoio à pré-candidatura do ex-secretário de Saúde do Estado, John Bezerra, filiado ao PSB, é a opção partidária do PT em Campina Grande. Lembrando que o PT integra uma federação partidária com o PCdoB e com o PV, que há muito tempo constrói a pré-candidatura do deputado Inácio Falcão, do PCdoB. E é bom lembrar que há poucos dias, aqui mesmo no ITN, nós mostramos imagens e entrevistas de uma plenária que Inácio Falcão promoveu, com a participação do PT, referendando em nível municipal a sua pré-candidatura à Prefeitura de Campina Grande. E hoje, vem aí essa notícia, Inácio Falcão é uma candidatura desplugada, do ponto de vista formal, do Partido dos Trabalhadores. E é porque disseram que toda a oposição estaria unida, né, Ari, já no primeiro turno, mas parece que não vai ser bem isso. O Fórum Pro Campina vinha falando muito nessa tese da candidatura única da oposição. Ari, e a frente partidária que rachou lá em João Pessoa, rachou também aqui em Campina? Tudo caminha para isso, Felipe. O que é que acontece? A direção do PCdoB em Campina Grande, através da advogada Glaucia Jacomi, que também é a presidente de momento da federação partidária em Campina Grande, divulgou agora há pouco uma nota dizendo que esse equívoco, na opinião dela, da direção nacional do PT, em nada vai alterar a intenção do PCdoB em Campina Grande de levar às urnas a candidatura de Inácio Falcão. Glaucia usou a expressão, o PCdoB e seu pré-candidato Inácio Falcão foram atropelados pela cúpula nacional do PT, mas que em nível de frente partidária essa candidatura vai ser preservada. Fora do aspecto oficial, nos bastidores dos partidos de esquerda aqui em Campina Grande, essa mudança de rota do PT é creditada a uma ação direta do governador João Azevedo, que teria feito apelos junto à cúpula do PT, no sentido de que o partido apoiasse o pré-candidato do seu partido, do PSB, o ex-secretário Johnny Bezerra. E nessa perspectiva se espera também que nos próximos dias haja pelo menos ponderações e solicitações, no sentido de que outras pré-candidaturas no ambiente oposicionista também abdiquem dessa intenção de disputar a Prefeitura de Campina para somar com o pré-candidato do PSB. No caso do PDT, por exemplo, temos o nome do ex-secretário de Inovação, o André Ribeiro, que deixou o cargo há poucos dias no governo estadual, mesma situação de Rosália Lucas, que igualmente deixou a Secretaria de Desenvolvimento do Estado para se colocar à disposição no ambiente oposicionista. E, fechando isso tudo, Felipe e telespectadores têm a promessa de João Azevedo de até segunda-feira divulgar a sua opção partidária em Campina Grande e os apoios que ele vai conseguir até lá aglutinar em direção a essa pré-candidatura. Vamos ver, porque é importante esse momento, né, Ari? De largada aí, o pessoal está todo mundo esperando, quem vai ter apoio, quem não vai ter. E aqui na paralela, a espera pela definição de Romero Rodrigues. Pois é, a gente vai acompanhando essa novela. Obrigado pelas informações, Ari, boa noite para você. Obrigado.